Do homem, do homem faz preparação do coração, mas tem o Senhor a resposta da boca. Todos os meninos do homem são meninos, os seus olhos, mas o Senhor é os espíritos. Confia, Senhor, a tua obra, o teu pensamento será onde está dentro de si. Agradecimentos a vida. Aleluia. Agradecimentos a vida. As trevas me cobrerão, então a noite será luz, a roda de mim. E também lá no livro de Josué, lá no capítulo 24, lá no versículo 15, só a parte final do versículo 15, que é um versículo muito conhecido por toda a igreja, que vai dizer assim, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Direito do Senhor, meu Deus, meu refúgio e minha fortaleza. Ele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste bem nesse ódio. Ele te cobrirá com as suas asas e debaixo das suas asas estarás segura. A sua verdade é a sua luz de Jesus. E campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá, breve vamos terminar a batalha aqui. E pra sempre descansar com Jesus ali, todos os que são fiéis ao bom capitão, hão de receber laurens como galardão. Levai o escudo sim da fé, pois a peleja dura é. Mas promessa temos nós, de jamais lutarmos só. As flechas do mal não tem bem, mas não bater até vencer. Olha os campeões para os céus, a vitória vem de Deus. E pra sempre descansar com Jesus ali, todos os que são fiéis ao bom capitão, pão de receber laurens como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar. O Senhor quer te ajudar, a vitória alcançar. O mal vencendo avançar, e nos ao Senhor cantar, e da salvação falar, almas ao Senhor levar, breve vamos terminar a batalha aqui. E pra sempre descansar com Jesus ali, todos os que são fiéis ao bom capitão, Vão de receber laurens como galardão.